É sorrir, fazer o que? A gente tem que suportar as dificuldades que acontecem na nossa vida, no dia a dia. Essa corona está deixando muita gente alucinada, que eu não tenho o que fazer. Mas eu vou dar um conselho para vocês, certo? Faça como eu. Em uma semana eu li três livros e manda livro que eu vou lendo. Vou lendo, passando o tempo, conversando, batendo papo e lendo livros. Eu estou dizendo isso porque a Alameda Casa Editorial, que fez o meu livro, ela lançou uma campanha. Leia livros em casa enquanto a corona não deixa você sair. É mais ou menos isso, não sei se é exatamente isso, mas a ideia é essa. As pessoas estão em casa sem ter o que fazer, nada mais justo que ler livros, certo? E faz bem. E então a Alameda, o que é que você está fazendo? Uma campanha com promocional, onde você vai comprar livros mais baratos, certo? Você tem um link que eu vou mandar para vocês e através desse link você faz o pedido, correto? Aí alguém vai dizer, bom, e o seu livro, Coisas Que Eu Vi? Ora, o meu livro ainda não vai ser entregue imediatamente porque ainda está tendo aqui uns alinhavos na gráfica, etc. Mas a pré-venda já pode ser feita e você também pode comprar por um preço mais razoável, certo? Com desconto, certo? Você e, posteriormente, a Alameda vai entregar para você, naturalmente. E antes de entregar, ela passa para mim, me dá o nome, eu faço autógrafo, eu conheço todo mundo. Todo esse pessoal que vai comprar meu livro, eu já conheço. Eu faço autógrafo e você recebe em casa o seu livro. E tomara que você possa também ler o meu livro, certo? Porque ela vai demorar um pouquinho, mas chega também. Bem, enfim, eu acho que esse é um caminho, correto? Para quem tem que esperar o tempo passar. Mas está numa situação complicada mesmo, né? Essa história de ficar permanentemente fazendo uma única coisa. Eu mudo, eu faço jardim, eu leio um livro, eu vejo um pouco televisão para acompanhar as coisas e vou levando, vou levando. Agora, a melhor ideia é essa mesmo, compre livros e leia os livros. Eu vou mandar o link para vocês e vocês utilizem bem, porque ali você vai saber como é que tem que fazer. Tá bom? Aqui, a regra é a seguinte, quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Agora, corona não me pega, não. Eu não vou dizer que é uma gripinha, mas não me pega, porque eu fico aqui, no convento. Eu e a Madre Cristina, minha mulher, a freira. Eu, o padre, ela é a freira. Brincadeira. Ecovox TV, plantando verdades. Obrigado! E aí Obrigado.